Você que faz parte do programa Bolsa Família, fique atento a essas informações. O governo acaba de divulgar mudanças, alterações, agora entre os meses de janeiro, fevereiro e março. Para traduzir, para você ficar claro, são informações onde o governo está enviando mensagens e aí, como já tinha dito em vídeos anteriores, a situação do Busca Ativa. E tem muita, muita gente que já foi no Crais tentar fazer a atualização e não conseguiu. Sabe qual é a informação que está sendo dada lá no Crais? Olha, você recebeu alguma mensagem? Você recebeu alguma mensagem por parte do governo federal? O Ministério mandou alguma mensagem para você? E aí a pessoa não ouvi. Acesse aí o seu aplicativo. Deixa eu ver aqui, me dá aqui os seus dados. Quando vai conferir, a pessoa entrou na averiguação cadastral, sabe o que isso significa? Agora com essa nova Busca Ativa, a pessoa não vai poder fazer a atualização desde que receba a visita do Crais, de servidores, de fiscais do próprio Crais. O que acontece? Tem muita gente que já está aí com medo, então bora trazer as informações sobre essas mudanças. Tem mais informações também. Vocês lembram daquela tal de regras de proteção, onde muita gente quando ultrapassa os R$ 218,00 por pessoa passa a receber a metade por dois anos? O que acontece? Durante a regra de proteção, eu já vi muitos inscritos que não concordam de ter entrado na regra de proteção e foram lá no Crais refazer a atualização. Só que quando você vai no Crais e refaz a atualização, o governo está pegando e está pedindo para você assinar um termo. Eu já falei sobre isso. Esse termo, você tem que ser verdadeiro nas informações declaradas, porque senão, além de você perder o Bolsa Família, você pode sofrer um processo. E aí, eu já vi muita gente que foi lá, levou a documentação, passou as informações e está no aguardo. O próprio ministro Wellington Dias, recentemente, deu entrevista aqui. Erros acontecem. Isso pode estar acontecendo agora. O problema é só vá no Crais refazer as informações se você, de fato, está certo do que você vai fazer. O que acontece? Eu já vi muita gente ou mentindo informação, dando informação errada. E aí, quando eles pedem para você assinar um termo lá no Crais, gente, você está assinando aí um termo que a gente pode considerar esse termo como uma sentença. Ou seja, se você estiver mentindo, se você estiver ou mentindo alguma informação, se não estiver passando informação correta, você poderá perder o seu Bolsa Família, sim. E o pior, vai sofrer um processo. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, ah, eu recebi uma mensagem e aí eu fui lá no Crais e a informação que foi dada é que vai ser, é feito uma visita. Então, preste atenção. Se você entrou nessa averiguação cadastral, como é que eu sei, Alex, se eu recebi isso aí? Pelo aplicativo ou pelo pagamento. Como o pagamento vai começar agora, dia 18, muita gente não acessa aplicativo. E lá no pagamento, no extrato, quem recebe o valor na boca do caixa, vem uma informação. E aí, se por acaso aparecer lá o termo averiguação cadastral, você entrou na averiguação cadastral. Então, fique atento porque você vai entrar, vai receber uma visita através dessa busca ativa por parte do Ministério do Bolsa Família, ou seja, o Crais vai até a sua casa. Alex, mas isso significa que eu posso perder meu benefício? Não. Por enquanto, há uma simples suspensão ou bloqueio. Eu falo simples porque, na medida que eles visitarem a sua casa, que eles vão fazer essa busca ativa, visitou, se constatar que realmente você está certo, aí eles vão no sistema, atualiza e aí o Ministério do Bolsa Família, através da data prévia, pega todos os dados e aí eles liberam, ou seja, desbloqueia, se a pessoa foi bloqueada, por exemplo, um mês ou dois meses e aí se a data prévia confirmar as informações através do Crais, através da busca ativa, através dessa visita em domicílio, aí libera o Bolsa Família e com direito a retroativo, ok? Então essa é a questão, tá? Outra situação, regras de proteção. Tem muita gente que está entrando aí nesse mês de janeiro, já fez a consulta e apareceu lá regras de proteção, ou seja, recebendo ou vai receber só a metade. Se você não concorda, é o seu direito de você ir até no Crais refazer a atualização em aguardar. Tá, gente? O próprio ministro Hélito Dias deixou bem claro, erros acontecem. Então, se você não concorda de ter entrado na regra de proteção, por exemplo, teve algumas escritas que disseram, Alex, me colocaram na regra de proteção, mas aí o meu marido, ele ficou desempregado e a nossa renda voltou a ficar abaixo de R$ 218. E mesmo assim nos colocaram, ou seja, pegaram informações desatualizadas. Eu tenho direito? E a informação, segundo o ministro Hélito Dias, sim, tem direito a voltar, mas para isso tem que comprovar que, de fato, sua renda baixou. E aí tem que ser pelo Crais. Leva a documentação e pede aí para que seja feita uma nova atualização e depois é aguardar o processo, ok? Essa é a questão. Pagamentos começando dia 15, aliás, dia 18, atualização, muita gente aí que nasceu um bebê, por exemplo, você que é mãe, teve um bebê, muita gente não tinha recebido o valor dos R$ 50. E a regra, uma das regras que o governo cobra é, na hora que um bebê nasce, você tem que correr no Crais e refazer a atualização, tá? Para quem tem bebê de 0 a 6 meses, tem direito a R$ 300, são 6 parcelas de R$ 50. Eu já vi muitas mães que não tinham recebido em novembro, foram receber em dezembro, porque a gente orientou, vá no Crais e refaça a atualização. A mesma coisa agora nesse mês de janeiro, tá? Aliás, eu vi muita gente avisando, Alex, fui desbloqueado, fiz minha consulta, apareceu desbloqueado e com direito a retroativo, isso é muito bom. Já teve outros que ainda continua, ainda continua bloqueados, então, é aguardar o mês de fevereiro, para ver o que é que vai acontecer por aí. Eu fico pensando aqui, o governo deveria fazer uma força-tarefa, né, para agilizar essa situação. Olha, gente, o governo, o Congresso, dá uma olhada no seu celular, no seu notebook, houve aí um debate, né, e uma notícia boa, olha só, esse aqui é o site da Câmara dos Deputados, tá, gente? A comissão aprovou aí um projeto que amplia o acesso de famílias ao Bolsa Família. É uma notícia muito boa que saiu e a gente está aí acompanhando e vai acompanhar todos os detalhes. O texto inclui contratos de experiência e de safra do cálculo da renda familiar. Proposta segue em análise da Câmara. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescente e Família da Câmara dos Deputados aprovou no final de dezembro proposta que exclui, olha só, exclui recursos recebidos por trabalho em safra e em contrato de experiência do cálculo da renda familiar mensal para elegibilidade das famílias do programa Bolsa Família. Sabe o que isso significa? Isso significa que quem conseguir, tá, pessoal que trabalha no setor, hein, trabalha por safra, ou faz aí um trabalho de experiência, né, um contrato de experiência, antes entrava, agora estão tentando estudar para que seja excluído isso aí do cálculo. Então, isso entra justamente no cálculo dos R$ 218,00, tá, então é um projeto que a gente deve cobrar e a gente vai acompanhar, isso vai ajudar muitas famílias, por exemplo, a sair de uma regra de proteção, a ter direito ao Bolsa Família, né, então é uma informação muito importante. Inclusive, ó, o texto também determina que o Poder Executivo adotará o desconto de faixas percentuais do valor do BPC que é recebido por pessoa com deficiência no cálculo da renda familiar per capita após a avaliação da deficiência. Uma outra informação é que com essa questão do BPC, é uma notícia triste, né, hoje quem recebe BPC e se essa pessoa tá no seu Bolsa Família, também tá entrando na regra de proteção ou entrando no cálculo. exemplo, por exemplo, você tem quatro pessoas e uma dessas pessoas tem um BPC e tá no seu cálculo único, então o governo adota, né, pega o valor que ele recebe do BPC e faz com que divida pelo número na hora de fazer aí os cálculos e se você ultrapassar os R$ 218,00, sabe o que acontece? o BPC entra na regra de proteção. Se passar aí de meio salário mínimo é cortado do programa Bolsa Família. É uma notícia lamentável, muito triste, isso pegou muita gente surpresa essa questão de quem recebe BPC e tá no Bolsa Família entra agora ou na regra de proteção ou é cortado. É uma notícia triste. Eu fiquei muito triste quando veio essa informação. Aliás, a gente tá esperando aí essa lei pra que também seja revista pelo Ministério, né, pelo Governo Federal, porque tem muita gente aí que o que recebe do BPC mal dá pra comprar os remédios, tá, então seria, seria não, é algo importante que a gente deve cobrar pra que haja essa mudança, tá gente. Ó, o governo até agora não confirmou a antecipação do programa Bolsa Família. Dia 18, quinta-feira, a próxima quinta começa os pagamentos, né, e aí quem recebeu antecipado em dezembro tá na expectativa de receber de novo agora em janeiro, só que até agora nada foi confirmado, tá gente, infelizmente. Outra coisa, quem mora em Pernambuco tá esperando aí os 300 reais que já foi aprovado, problema que já tá em cima, né. Até agora a governadora de Pernambuco não confirmou se vai pagar em janeiro ou se vai ficar para o próximo mês. São 300 reais as mães chefes, mães solo que têm crianças de até 6 anos e moram em Pernambuco. A mesma coisa, até agora, a governadora não anunciou o calendário de pagamentos para o abono natalino, né, que é o 13º, que muitos chamam de 13º em Pernambuco. É um milhão e meio de pessoas que terá direito aí a 150 reais. Até agora não falou se vai ser pago em fevereiro, março e abril. É triste, é lamentável essa situação, tá. Ó Alex, tem palavra pra hoje? Tem palavra sim, gente. Palavra pra hoje, palavra pra mim, palavra pra você, palavra poderosa que tá no livro de Romanos. Livro de Romanos, a gente vai trazer pra você, palavra linda, capítulo 8, no verso 28, que diz o seguinte. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você confia no Senhor Jesus como seu único e exclusivo Salvador? Você sempre ora, você teme a Deus? Você sempre apresenta a sua família, seus projetos de vida, seus propósitos, seus problemas, seus sonhos, enfim. Se você crê em Deus, acredita em Jesus Cristo, ora sempre e certamente você terá resposta. Espero que essa resposta seja vitória pra você, pra sua vida, pra vida da sua família, tá. Independente do que você esteja enfrentando, lembre-se, temos um Pai maravilhoso, que fez os céus e a terra e que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Eu peço sempre, em nome de Jesus Cristo, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe sua vida, abençoe seus sonhos, seus projetos, que o Senhor dê cura. Tem muita gente doente, enferma, que começou o ano aí com problemas de saúde. O Senhor, Ele é o médico dos médicos e na hora certa Ele vai dar cura, seja qual for a situação que você ou alguém da sua família esteja enfrentando. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Amém, amados? Fica com essa palavra, tá. Compartilhe esse vídeo, é importante. Você que participa de algum grupo do WhatsApp, pegue esse vídeo, compartilha nesse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Se você conhece algum amigo que precisa, alguma amiga que precisa ouvir essa palavra, pegue esse vídeo, compartilha, tá, com ele, com ela. É importante. Faz a tua parte que a mim eu faço. Amém? Posso contar com você? Aliás, você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral, ó. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o número inscrever-se, destacado em vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Tô confiando em você, tá? Então tá aí, gente. Fica atento às mudanças, hein? Fica atento no seu aplicativo. Faça uma consulta. Veja a situação, inclusive, além dessas mudanças que o governo tá adotando. Averiguação cadastral, busca ativa, visita. Tem muita gente que, lamentavelmente, vai no CRAS e o pessoal tá dizendo. Aguarde que a gente vai fazer uma visita na sua casa. Eles vão tentar constatar se realmente as informações procedem. Muita gente tá recebendo essa informação, tá? E a questão do CPF também, né? Que continua aí o governo batendo no pé, né? Cobrando. Então fica atento aí. Se necessário for, faça a sua atualização. Deixa tudo em dia pra evitar algum tipo de problemas. Tá certo? Tô no Instagram, tá? Segue a gente, blog Alex Silva. E tô na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com Dia de paz, pessoal. A gente se encontra. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.